Olá amantes da simulação, Marcos Urumão com vocês mais uma vez. Estamos aqui com uma nova atualização do Debuss e como a gente já tinha anunciado, não sabia a data, mas já sabia que ia mudar. Agora estamos na fase 2 e por estarmos na fase 2, digamos que essa parte aqui é a parte que importa agora dos mods. Beleza, houveram algumas correções e também novidades, por exemplo o menu do veículo. Se você chegar aqui, você tem o Man e tem a Scania. Daqui a pouco vai ter, sei lá, o que eles vão colocar aqui, esse taro, depois ele é L, mas aí você tem aqui por exemplo Scania, Scania Citywide LF, aí 11 metros, 2 portas, 11 metros, 3 portas, aí vai ter selecionar pintura. Aí eu vou ver, de repente vou colocar mudança de peças, vamos ver o que que vai disponibilizar aqui, eu não sei, também não vou perguntar, mas vamos aguardar. De todo modo, a gente tem aí três portas, você consegue ver também a opção 12 metros, três portas, que é o primeiro ali original, junto com esse 18 metros aqui, 18 metros, três portas, e ainda tem o 18 metros com quatro portas. Eu para variar vou usar eu 11 metros, duas portas. mais fácil, mas vamos dar uma olhadinha, nos operacionais, é o planilheiro de 100, 200, 300 ATXL, é uma coisa que eu observei, e pelo menos não sei, é uma coisa que eu observei, o senhor comentou comigo, os semáforos que não eram vistos, o verde, a distância do farol do semáforo mais alto, corrigido, corrigidos os visuais do... Onde você reporta os erros, vamos dar uma olhadinha aqui... Corrigidos os visuais... Sobre o ATRON, também o Anderson comentou que não estava mexendo com a hora, agora parece que está arrumado... A lentidão... A lentidão... E o baixo EFS, foram corrigidos, mas isso aconteceu... No beta, corrigiram o ônibus que deslizava em altas velocidades, configurações corrigidas dos assentos... Objetos pretos corrigidos em locais aleatórios, legendas corrigidas, ficavam presas... Arte e fixação de nível, como eu já falei anteriormente, e otimização de desempenho. Então, vamos fazer uma viagenzinha... Qual que seria menor? 39... 38... XXL, né? 30, né? Vamos synchronizar aqui... Eu achei que eu não fosse conseguir jogar, por causa... Mesmo quando o Tobe e o TML... Dão umas brigadas... TML que eu falo... TML mesmo... FernBuzz, TouchBuzz... Aí, coincidência ou não... Tinha dado um erro no farm... No Tobe... Aí eu peguei o... Um, de... Um, de... Um, de... Um, de... Um... A sugestão do Alexandre em operação. Obrigado pelo interesse. A sugestão do Alexandre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oi, posso te dar um Ticket para você? Oi, posso te dar um Ticket para você? Posso te dar uma carta? Eu queria ter um Ticket para você comprar um Ticket. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou que eu esqueci de falar no início do vídeo, tomando um cuidado. A CIDADE NO BRASIL Que meleca, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL